Olá, tudo bem? Fábio Santini por aqui. Hoje eu quero falar com você sobre um pedal sensacional, magnífico, o Jubilee Dual Channel da TomTone Effects. Esse é o Jubilee Dual Channel da TomTone Effects. Primeiro eu quero registrar a minha sensação quando eu pluguei, a primeira vez que estou plugando a minha guitarra nesse pedal. Quando eu liguei esse drive e saquei a sonoridade, é impressionante como esse pedal entrega um drive super denso, uma cremosidade espetacular, ficar muito confortável e muito gostoso de tocar. Realmente é espetacular esse timbre. E dois canais. Então aqui no primeiro canal, canal 1, a gente tem três regulagens, simples, volume. Você pode deixar ele meio que equilibrado com o clean da sua guitarra e você vai regulando o quanto que você quer. Nesse outro botão, o ganho. Olha que sensacional. Você consegue um crunch com ele. Você consegue também um pouquinho mais de ganho, um drive um pouquinho mais pesado, mais subscreamer. Espetacular. E aqui nesse outro botão, o tone. Pode deixar mais fechadinho, deixar mais aberto. Esse é o primeiro canal do Jumbly que entrega um drive realmente espetacular. Olha, melhor drive que eu já toquei até hoje. De verdade. Vamos agora para o segundo canal do Jumbly, do All Channel. Aqui a gente tem o canal 2. No canal 2, mais regulagens. Nesse primeiro botão aqui de cima, o ganho. Aqui uma regulagem de profundidade do drive, que é bem legal. E aqui o volume. Vamos lá. Vamos ajustar aqui o volume. O som limpo. Ajustando. Aqui só o volume. O ganho aqui está em 50%. Olha como ele já entrega um drive super denso. Com muito sustento. Vou colocar um pouquinho mais de ganho, em torno de 75%. Vamos ver como fica. Olha como sustenta a densidade desse drive. 75% de ganho. Aumentando um pouquinho a profundidade agora. Nesse botão a gente tem essa regulagem de profundidade. Olha o sustento. Você consegue um pouco mais de sustento com essa profundidade. Realmente espetacular. E aqui embaixo a gente tem as três bandas de equalização. o grave, médio e agudo. Eu deixei uma regulagem aqui, mais ou menos 60% para cada uma das bandas, que é como eu gosto de usar. A gente tem esse timbre maravilhoso de drive. sustenta incrível. Um drive com muita qualidade. Muita densidade. Fica muito confortável de tocar. E isso é muito legal, né? A gente tem aqui o canal 1 podendo empurrar o canal 2. Olha só que bacana isso também. Você pode trabalhar com dois canais separados, com drives diferentes, equalizações diferentes, timbres diferentes. Aqui uma coisa mais Crunch ou Tube Screamer, aqui um drive um pouco mais pesado. E eu posso empurrar o canal 2 com o canal 1. Olha esse timbre. Agora a gente tem um drive mais forte e com um pouco mais escuro também. Olha a diferença, olha. É isso aí, pessoal. Esse é o Diabaly Dual Channel da TomTone Effects. Fica ligado aqui que mais para frente, logo mais, eu vou postar vídeos tocando, improvisando, solando com esse pedal maravilhoso. Até lá.